É uma silveira atrás da outra É que nem me disse eu compro a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É que nem me disse eu compro a sua boca É, o ciúme pegou pesado aqui, viu? Nunca, nunca Perdão Ixi, meu Deus, é fim de carreira Tudo começou quando o Lucas Guimarães Foi convidado para contracenar com o Paulo e a Abelha No clipe Amor de Mentira Onde cenas quentes foram destaque Faz meses que a gente não se ama Eu durmo no sofá, você dorme na cama Não dá mais pra negar que não tem sentimento Parece dois estranhos nesse apartamento Eu e você Não tem nada a ver É um alvoroço, é um negócio de louco Mas uma emoção igual a essa Eu tremi assim, olha Tá amarrado no nome de Jesus No nome de Jesus, agora ele tá amarrado No dia da gravação, Cleverton Santos Namorado da musa do porró Ficou enciumado com as cenas Lembram? Não se preocupe, é tudo uma gravação, viu? Viu? Não precisa deixar de seguir o Lucas Não precisa ficar com ciúmes É tudo uma gravação No fim da noite ela vai estar com você Sério Olha aí, evoluiu, tá vendo? É, e no lançamento do clipe Quem quase infartou Foi Carlinhos Maia Ao ver o seu amado Debruçado nos braços de outra A música é boa, viu? Lucas Lucas Eu sou um ator, Preta Calcinha Preta, o que foi isso? Calcinha Preta Lucas Ó Ó Eita É meu, viu, Indona Só no clipe, tá? Aqui é uma mistura de amor Vamos encerrar com a chave Ele até ligou para a Paulinha Abelha E contou poucas e boas Foi de chorar de rir Paulinha, Lindona Eu sei que você é casado e tudo mais Mas ó É só clipe mesmo, viu? Viu, fia? Só pra não gerar um desconforto entre a gente Essa parte da cama mexeu um pouco comigo Uma coisa assim Viu, Lindona? É só pra não A calcinha preta não acabar Viu? É porque Certo, minha fia? Demorou, vamos lá Viu? Claro que tudo foi uma brincadeira Pra envolver a galera É uma ótima estratégia de marketing De divulgar ainda mais O clipe da banda sergipana, né? Olha aí, você falou tudo Bom, uns ficaram com ciúmes de brincadeira Outros de verdade Mas no fim Mas no fim Tudo deu certo Obrigada de todo coração Prova disso é que Paulinha recebeu esses dias em sua casa O convite do casamento dos noivos famosos O convite veio para os quatro cantores Paulinha, Silvânia, Bel e Daniel de Al E segundo a abelha A banda cantará no evento Vai ser demais, hein? Veja Gente, 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 gente Chegou aqui em casa Convite Do casamento do ano Olha Aos amigos Paulinha Abelha Silvânia Aquino Daniel de Al E Bel Oliver É, banda Calcinha Preta Que tocará Nesse casamento Que vai ser o casamento Do ano Carlinhos Maia E Lucas Guimarães Carlinhos e Lucas Deus abençoe, viu? Dia 21 No dia 21, gente Olha aí, ó Ó, que maravilha, ó Convite Delice Convidam para a cerimônia De seu casamento A ser realizado No dia 21 de maio É De 2019 Às 16 horas e 30 minutos Às margens do Rio São Francisco No Carrancas Restaurante Vixe que lugar lindo É, graças a Deus Eu tô feliz demais Tá demais Já podemos esperar Muitos stories Engraçados Cheios de ciúme Do dia do casamento Além de muita música Com a nossa banda Prepare o coração Deixe seu comentário Aqui embaixo Se inscreva no nosso canal Deixe aquele like Clica no sininho Pra não perder nada E claro Compartilha E não esqueça Que aqui Sempre sai primeiro E aí Tchau